Para você que acompanha o blog robertoliranoticia.blogspot.com Boa tarde, agora 17 horas e 30 minutos Estamos aqui no Sangradouro do Açúl de Paulo Sarazá de Vararas Aqui no Escama Peixe, na tarde desta sexta-feira, dia 21 Sexta-feira, dia 21, de abril de 2023 Muitas pessoas aqui visitando, olha aí, pulando aí Uma altura grande aqui Muitas pessoas fazendo o feriado, dia 21 Muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas nesse momento Estão aqui as margens do gigante Paulo Sarazá de Vararas Sangria com 20 centímetros, segundo a Cogé Muita gente Muita gente nessa tarde Vindo aqui olhar Pronto, estamos ao vivo também aqui pelo Sobral Online Portal da Zona Norte Tarde, dia sexta-feira Direto do gigante Paulo Sarazá de Vararas Uma sangria lâmina de 20 centímetros, segundo a Cogé Vocês acompanhem mais ao vivo Os sangradores do Açul de Araras Estamos aqui em cima do Escama Peixe Muitas pessoas Nessa tarde visitando aqui Muitos tomando banho, pulando aqui de cima Uma altura bem grande Finalzinho de tarde Você acompanha essas lindas imagens Tarde desta sexta Sangria de 20 centímetros Lâmina de 20 centímetros, segundo a Cogé Essas águas todas vão para o rio Acaraú Muita água Jorrando aqui na Marçul de Araras Na parede do sangradouro aqui do Escama Peixe Dezenas e dezenas de pessoas Olha O pessoal pula aqui Em cima da parede Tem muita coragem para pular Muitas pessoas visitando nesse momento Grande número de pessoas ali Nas barracas Tomando banho E apreciando aqui o momento Na sangria do Araras E as piscinas Muita gente ali nas piscinas Gente, pessoas de toda a região Nesse momento aqui As imagens do Araras Você acompanha mais ao vivo Logo Roberto Lira Notícias Também o Sobral Online E Portais Parceiros Nosso apoio cultural é do Centro Universitário Unha Ateneu Polo Varjota Veja aí no outro ângulo Centro Universitário Unha Ateneu Polo Varjota Diversos cursos técnicos Graduações e pós-graduações Aí o Pôr do Sol Diversos cursos técnicos Graduações e pós-graduações É no Centro Universitário Unha Ateneu Polo Varjota Telefone para contato 0800-006-1717 0800-006-1717 Conheça o Vilagem Parque Hotel Fica em Croatá dos Penhas Espírito Ferreira Bem próximo aqui ao Croatá dos Martins Com a Jota Beleza, Croatá Croatá dos Martins Croatá dos Penhas Fica localizado o Vilagem Parque Hotel Com piscina adulto e infantil Restaurante Muito mais No Vilagem Parque Hotel Um local ideal para você levar a família No momento de lazer Telefone WhatsApp é o 999-63-3993 999-63-3993 Vilagem Parque Hotel Lojas Hiper, Eletro e Lar Em Varjota, Guaraciaba e Croatá Loura Construções em Varjota Fazendo entregas para toda a região Loura Construções Telefone ao 996-15-74-24 996-15-74-24 Loura Construções em Varjota Paulino K Paulino K Melhor concessionária da região Em Varjota Supermercado Sextão do Lar O Leopoldo Em Ririutaba Próximo ao Galpão dos Esperantes Marcelo Viagens 24 horas Marcelo Viagens É o telefone WhatsApp 999-35-64-14-9 99-34-69-99-35-64-14-19- Sexualt Wat Viagens para qualquer cidade do Ceará ou do nordeste O Marcelo Viagens Veio a água A dimensão que ela está passando Segundo a Cogé É 20 centímetros Subiu 1 centímetro Nas últimas 24 horas Mais informações é no blog www.robertoliranoticia.blogspot.com Também siga lá o Instagram www.robertoliranoticia Parceria com Sobral Online No portal da Zona Norte Boa tarde Boa tarde Boa tarde